E aqui não tem crise 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 Andava de ralhos, mas não é só difusão Não sei lá, mas não sei o que eu Como é que você tá? Fui a causa da crise Pegou em cabar na gá Aí quer se correr, não quero nem chegar no pé Tem muito mais dinheiro Sou muito mais esperto Aqui não tem crise Aqui não tem crise Só a nossa nova empresa Não tem crise Aqui não existe Essa causa de crise Não sei lá, mas não tem crise Aqui não tem crise Só a nossa nova empresa E aqui nem existe Essa causa de crise Não sei lá, mas não tem crise Aqui não tem crise Aqui não tem crise Só a nossa nova empresa Paredão de Olimpídeo Sim, tio do chão É a guarda do gigante Paredão de este Para a sessão de um garçom Para o ralho posto pessoa Marcos da velha, beijo a cru Olimpíquente É no carasulho, tá no Ipones Loja com outro acesso a militares Qualidade Reperto a novo Anderson Porto Alisson Porto Milhão de da CD Jornal do Sol Olimpírico Olimpícente Olimpíaca 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 Você saía pra me falar, pra que os amigos aproveitavam a balada Será que isso é amor? Mas os amigos amigos falaram mal de mim E minhas amigas, elas uniam aqui Descendo e subindo no meu paredão No meu paredão, no meu paredão, não, não Tá construí nossa rotina, olha que vida amazinhada e mentira Você me formou Se liga só, olha que você saía, não me falava As suas amigas, aproveitavam a balada Será que isso é amor? E os amigos amigos falaram mal de mim As suas amigas, elas uniam aqui Descendo e subindo no meu paredão No meu paredão, no meu paredão, não, não, não Fora a palma, é só a chiqueira, não, não No meu paredão, não, não, não Olha no meu paredão, não, não A Pantorobo A Pantorobo Tempí, eu apoiava na cara A Pantorobo Ela batia em mim Eu apoiava dela E a mulher valente Eu não sei da miste dela E vou falar na cara A mulher me achou Lá no cabaré do show Eu vou falar na cara A barriga do show A mulher me achou Lá no cabaré do show Eita no iPhone Pra que eu deixe a cúpula carceira da Garcia Alisson Sábio É o que vou na arena pra brilhar Em nome do Jô de Cessô Vai! O cabaré do João é o mais forte da cidade Só tem mulher bonita e bom de qualidade Eu tava viciado de banho pra te dou A barrigueira do Catarapinha O cabaré do João é o mais forte da cidade É bonita e bom de qualidade E tava viciado de banho pra te dou A barrigueira do Catarapinha O cabaré do João é o mais forte da cidade E ela batia O cabaré do João é o mais forte da cidade O cabaré do João é o mais forte da cidade Eu a barrigueira do Catarapinha A carica de gimbela Com a barrigueira do João é o mais forte da cidade A carica de gimbela do João é o mais forte da cidade A mulheria sou no cabaré do João é o mais forte da cidade O cabaré do João é o mais forte da cidade O cabaré do João Sambuco O cabaré do João é o mais forte da cidade É cheio do jeito da cidade Aین sâmara na cidade A galera do João é o mais forte da cidade O cabaré do João é o mais forte da cidade Eu vou fazer uma serenada, só pra te ver dançar pelada Eu vou fazer uma serenada, só pra te ver dançar pelada Eu vou fazer uma serenada, vou te dar uma caixa de chocolate Eu vou fazer uma serenada, só pra te ver dançar pelada Eu vou fazer uma serenada, só pra te ver dançar pelada Com o bumbu, com o bumbu, com o bumbu, com o bumbu no chão Com o bumbu no chão, com o bumbu no chão Com o bumbu no chão É mesmo para o meu alô, pro texto, me demigante Com a base, eu sou, posso mostrar Você é lá, devido a porção, para que eu grave, pierreiro Eu vou fazer você, ele não se liga Só pra te ver dançar, pelada Eu vou fazer uma serenada Só pra te ver dançar, pelada Uma serenada Só pra te ver dançar, pelada Eu vou fazer uma serenada Só pra te ver dançar, pelada Com o bumbu, com o bumbu, com o bumbu no chão Fata na Redondão, esse tempo não Fata na Redondão, todo mundo souωςador V Double關係, friend of my belt Fata na Redondão, todo mundo sou canceroso Esse ano meu Deus Na G face Maltada dos estos, mais ali χken al Sebastian,hey os 6censo rs Chaco, los 6censo de renomenos Peixão de lima, a arredondada do louco Pedro se deu poral, meu peco é currar João Paulo na bachada central José Limpio, por favor, seu Pedro Fechou o sapa de Rochar Moreira Suídez, meu bens, forró de qualidade A loirinha tá que tá, a loirinha tá que tá A loirinha vem pra cá, quem não pode se soltar Mais encostando, mais encostando, mais encostando Já oi, eu vou pra cá, oi Quando eu vi essa loirinha, com peça, me apaixonei Quando eu vi essa loirinha, com peça, me apaixonei Quando eu vi essa ruiminha, com peça, me apaixonei Tá com água gostosa, fica numa fechadeza Vai que vai ficando, vai que vai sentando Vai que vai sarrando E jogando a bunda pro ar E vai ficando Vai roda pra brumar Vai que vai ficando Vai que vai sentando Vai que vai escarrando Jogando a bunda pro ar E vai ficando E vai ficando E vai ficando Jogando a bunda pro ar Essa aqui que mandou oné de seu ver Más joelho eu te dê Para ter duas pessoas para levar Para nem o senhor E mesmo o paredão A loria tá salinha, tá grita A ruidinha vem pra cá E não pode se jogar E coxando, e coxando, e coxando E joga pra fugar Mas outro dia essa moleira que eu peço Pra nós chomei Outro dia essa loria que eu peço Pra nós chomei Outro dia essa ruidinha que eu peço Pra nós chomei Pra ficar interessante que eu peço Mais uma vez Pra ficar interessante que eu peço Uma vez E vai, que vai, que quando E vai, que vai, que quando E vai, que vai, que quando A roga da bunda do ar De canto vai sentando Vai, sarrando Só cantar pra fugar E vai, que vai, que quando De canto, de canto, de canto De canto, de canto Mas a roga da bunda do ar E vai, que quando Vai que vai sentando, vai que vai sabendo Só cantar, mudar pro eu Olha bem-vindo, pais da flores José Rio, meu filho do bairro, porrozeiro Jô Malvado, Maridão e Boço Oh, que caceteiro É de palho, meu filho Bruno, Boço, abençoas, paraíba Maridão, Chiraçu É a minha soja que eu te parou neste Florindo, salta, cabeloso Maridão, Roberto Pino Oh, que é a ilusão A igualidade Então, lá e vai Bora, então, forte, para a vida Equipa assistida, para a turma E, ó, bonita Equipos, pai, me dá atrás Maridão Pinozo José Rio, meu filho do bairro, porrozeiro E não cuida, sei lá, José, posso sugerir Atrasia, sou cuidado Entrei na rua dela, com que o carro é baixado Passou com porta, bala, ouvindo forró pesado Foi quando percebi que ela só olhou pra mim Veio a montar na rua e chamei ela pra sair Ela se dá fofita, se te caia na campanha Mas a rapaz se viu, já ficou bem soltada Ela foi no banheiro e no banheiro ela subiu Quando eu andei pro lado, com o cara ela fugiu Arrocheira Por nem medo, pode crer, você merece um prêmio Arrocheira Por nem medo, pode crer, você merece um prêmio Mulher mais fundida do mundo O coração que é vagabundo Vagabundo De mulher mais fundida do mundo O coração que é vagabundo 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 Barracaça branca Ajoar em casa da ração, a mão da piromania Vagabundo Cabeça trancadão Entre a rua dela, com que o carro é baixado Passou com porta, bala, ouvindo forró pesado Quando percebi que ela só olhou pra mim Dei arrumar na rua e chamei ela pra sair de mim Ela sempre é louquinha, sempre caiu na canela E se ela se viu, já ficou bem tensionada Ela foi no banheiro e do lado ela sumiu Deu o olho pro lado, com o cara ela fugiu Ah, vou chegar, tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio Ah, vou chegar, tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio E aí, mulher da sua vida do mundo O coração que a doida mudou De mulher mais bonita do mundo O coração que é vai cabudou Vai cabudou Clube, eu abençoar Pistar e churrasceria do Lembrio do Gop J.R.S.O. Carro por você acessórios Emílio do Cláudio não Clube, eu abençoar O cara é crescido Horário forçável Abra os cedros E falou Ipones Onde vai ser meio de cascada 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 E na fé Se quiser briga, tu briga Hoje vai ter lugar de rapariga E na fé Se quiser briga, tu briga Hoje vai ter lugar de rapariga Porra, linda Alisson, ponto O coração, outro, Diego, sou Davi nos modos Todos os importados Equipos e tiro Equipos e tiro Onde vai ser meio de cascada Vai Vamos lá, com o seu lado Lá no cabaré Teleca, tu prendeu Homem, menino e mulher As velas já dançaram Mas quem só vai pra mim Mas quando for a noite Eu pego o carro Ela sujei E no rio Eu quero que ela Eu vou encher O seu carro Viquei lá A noite Vai ter muita mulher Com água do contato Vai virar Um rapariga Se quiser briga, tu briga Hoje vai ter lugar de rapariga Hoje vai ter lugar de rapariga Pensa confusão Pensa confusão Eu com a safariga E mamãe Eu não sou Eu sinto a confusão Eu com a safariga Mas eu boto Eu não passo E me solta No palante Saber só Paca A oficina Acerta Eu estou Tentiz Tudo grava Sude pra mim Onde é o seu Vinicius Limão Chegou De acessórios E mamãe E mamãe E mamãe A sentença Vem cá 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 Se quiser briga, tu briga Hoje vai ter Vem cá Vem cá Vem cá Pensa confusão Pensa com Eu com a safariga E você é Ó Vem cá É confusão Eu com a safariga E mamãe Do caixão E mamãe A sentença Vem cá Tu briga Hoje vai ter Fugado e rapariga E mamãe Se quiser briga, tu briga Hoje vai ter Fugado e rapariga Prisionece Bora bater Jope seu vigor A gente É É Estar Luz E São Delo Messes Onde Top Cases Anjaro Moreira, fechou o sapatinho João Pedro Olha o repertório novo de qualidade Olha o seu porto Foi pro baile muito louca Afim de se envolver Só tem 17 anos O que vai acontecer? Foi pro baile muito louca Afim de se envolver Só tem 17 anos O que vai acontecer? O que vai acontecer? Vai acontecer? Vai acontecer? Vai dar, vai dar, vai dar PT, vai dar Vai dar, vai dar PT, vai dar Vai dar, vai dar PT, vai dar PT, vai dar Vai dar, vai dar PT, vai dar Vaqueiro René, seu braio do céu Fora a luz de sorte no mesmo play story Maridão, ropa, tortinho O sapatinho, cacete, ordeiro de história Vale todo o meu dinheiro Foi pro baile muito louca Afim de se envolver Só tem 17 anos O que vai acontecer? Eu vou pro baile muito louca Afim de se envolver Só tem 17 anos O que vai acontecer? Vai acontecer? Vai dar PT, vai dar 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 E de qualidade, ela só pensa em rebolar Eu já se importava nos histórios Vinícius Lima é loxo Loja é com o mundo e assessores militares Sola Lopes, Sérgio Filho, RPT, Sala de Internacional Compre um vale muito louca A fim de se envolver Só tem 17 anos, o que vai acontecer? Compre um vale muito louca A fim de se envolver Só tem 17 anos, o que vai acontecer? Vai dar Pepe, 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 Pepe Vai dar Pepe, vai dar Vai dar Pepe, vai dar Olha Pepe! É o Rojão Pepe Saindo de casa, brincando com a mulher Peguei a chave do carro, brincando com a baré Curti a doida toda, bebi uma depressão Nossa, tá tudo doida aí em cima do parede Chegou no carro, arrasou a coisa que eu esperava A minha mulher com raiva arrumou na sala Eu olhei pra ela sem saber o que fazer Ela olhou pra mim e disse arrumar para ir Arruba a malaê, em casa não vai ficar Arruba a malaê, em casa tu não vai ficar Arruba a malaê, em casa não vai ficar Arruba a malaê, arruba a malaê, arruba a malaê Lô, cê, dê Bora, caiu o rei, irmão e o sol Lá quero o rei, celular e o top céu Para o meu roberto, filho, para o meu dele, pelo Alçambu, alçambu, alçambu Que causa do que enxelou, pai Saindo de casa, lá no carro, brincando com a mulher Peguei a chave do carro, brincando com a baré O dia do dia todo, a bebida e a depração O homem estourado é o elito pra me dar Chegou no casal, a coisa não será A minha mulher com raiva arrumou na sala Eu olhei pra ela sem saber o que fazer Ela olhou pra mim e disse arrumar para ir Arruba a malaê, arruma para ir Arruba a malaê, em casa não vai ficar Arruba a malaê, arruma a malaê, arruma a malaê Em casa tu não vai ficar Arruba a malaê, arruma a malaê Arruba a malaê, em casa não vai ficar Arruba a malaê, arruma a malaê Arruba a malaê, em casa tu não vai ficar Alvin, Mourareira, Fabio Spávio é o suporte Ali, soponto Paredão estrela, paredão carroço, para o palacinho do alba A louco desse, o BDM quer ver, quando solta Com a salva devido a porção, a louco da vida Caiu da vida, ficou, deixa o menino Tênis, Técnico, estúdio, game-lady É a partidão de novo, vou te ver É a tua mente, é a sua mente E quem dá pra sentir, cabeça alinhada Ficando doido, tirando a classe Acatou muito, eu não sabia É a de quem dá pra sentir, cabeça alinhada Ficando doido, se jogue com a gente A louco, olha assim pra ela Vai com o bumbum, vem com o bumbum, vai com o bumbum Vem, mexe o bumbum Vai com o bumbum, mexe o bumbum, vai com o bumbum, vem com o bumbum Vai com o bumbum, vai com o bumbum, vai com o bumbum Vai com o bumbum, vai com o bumbum, vai com o bumbum Vai com o bumbum, vai com o bumbum, vai com o bumbum 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 Ficou com o senhor prazer Eu tô lendo assim pra ela Vai com o bumbum, mexe o bumbum Vai com o bumbum, vem mexe o bumbum Vai com o bumbum, vem mexe o bumbum Vai com o bumbum Vai com o bumbum, mexe o bumbum Vai com o bumbum, mexe o bumbum Vai com o bumbum, mexe o bumbum E não me dá sem melhor ir O de Top 10, ropa a gente de gênero das tifurdas Aridão Bacilu Botos Vem, vem no seu Rádio, 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 soporto A besta oponessa vai pro roda de antiqueta E das tifurdas, mil se dá um cara Vai! Eu tava na balada com o pé, se não tá sofrido Passou a novinha e ela descou pra mim Vai! E tu me perguntou, e aí? Tu tem coragem? Eu vou ler pra ele, tá sofrido assim Na hora que eu tava na balada com o sorriso acendeu Passou a novinha e ela descou pra mim Vai! E tu me perguntou, e aí? Tu tem coragem? Eu vou ler pra ele, tá sofrido assim Amém, que é mamãe Eu vou ler pra ele, tá sofrido assim 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 Eu sou a novinha e ela descou pra nós Eu vou ler pra ele escolher Vem no peito, imagina o ar Kostoso e Atensito Vai! Abreu, paulista, e o charmono já nasceu Azozó, baragô de paz, barra caça preta Amei, sul-leste, é o processório É que o celular de lá, faça a lúdia Ao fim dos nomes, eu deixo a comida carcerada, a terci Não descansa com a qualidade do lugar Escolte-te Vai, vai where, 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 where Paca, caca, capta, capta Eu sou foda Sospoda que machinsемонizadores lhesendos Não rompe gregos Quem vai porra, quem vai porra Amei ali Quem vai porra, quem vai porra Quem vai porra, quem vai porra Amei ali Morada, saborada, bebê, mora Que eu não dorme, que eu não dorme Bora dançar, bora beber, bora curtir Eu já cuspirou Cala, cala, lança azul E o meu papo, ó, ó E ninguém vê, meu padre, meu Cala, sensi, com a barra de bebê E em Red Bull, e se cê me dá, tá lá, tá É que eu vim ver, mas de tribo a farinha E vai ficar miserando, vai, pra dar cd, vai Short e vai, logo e quando a portaria é saindo, vai Short e vai, bala assim, vai Tu não sou de D&D, que é, pra dar cd, vai Quem vai porra, quem vai porra, é a beira Quem vai porra, quem vai porra, é a beira Quem vai porra, quem vai porra, é a beira Bora dançar, bora beber, coberto assim Vai, se vai dar cd, vai E o meu papo, ó, o meu papo, ó É a beira Quem vai porra, quem vai porra, é a beira Bora dançar, bora beber, bora curtir Se vai dar cd, sou ronzeiro que o meu papo rozeiro E a portada é porra, quem vai porra, quem vai porra, é a beira Eu já gostei do trupo, o meu papo rozeiro Tirei o carro da garagem, o meu papo rozeiro Pra acessar, porta malas e bebida Tem rétipo, os que semeja chorada Dá conta bem, mas grita rapariga E vai ficar ali, o meu papo rozeiro vai O Emílio vai, a Hortência vai Olha essa peça, a barça, a barça, a barça, a barça, a barça, a barça A barça, a barça, a barça, a barça, a barça, a barça E o Jardim também vai Pra bem, você não é que tá bom demais Ei, quem tá pra 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 Paranão das frutas, devido ao palio das flores Poxa o golzinho Gol, palco, palco, inicia os gols, festa a mim Abra o CV, onde leva o CV de Castelo Abra o CV, aqui do Positiva Garantos, paixões, guarda o piloto, espalha da montela Caindo, paranão, golzinho Poxa o seu 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 Chega o seu de morada nova, na minha vida esborda Gerante, Marcelo e Jó de Cossões Nobre, milhão, som É visto aos autofalentes É difícil pra mim, amor Me ajuda a superar O nosso amor é lindo Fazer muitos filhos para trabalhar Vai tá difícil pra mim, amor Me ajuda a superar Mas nosso amor é lindo Fazer muitos filhos para trabalhar Seu pai não quer, só vai me xingar Mas eu te amo demais, menina Seu pai não quer, só vai me xingar Mas eu te amo demais, menina E me chão de vagabundo Porque no meu mundo eu quero só nós dois Mas vamos te amar Mas vamos te amar Seu pai não quer, só vai me xingar Mas eu te amo demais, menina Seu pai não quer, só vai me xingar Seu pai não quer, só vai me xingar Mas eu te amo demais, menina Para me xingar Para o nosso sóbvio Estou perdido Alço Jóias Jóias de som Para o meu estrelas Ai, tá difícil pra mim, amor Me ajuda a superar Ai, nosso amor é lindo Fazer muitos filhos para trabalhar É difícil pra mim, amor Me ajuda a superar O nosso amor é lindo Fazer muitos filhos para trabalhar Seu pai não quer, só vai me xingar Mas eu te amo demais, menina Seu pai não quer, só vai me xingar Mas eu te amo demais, menina Ai, te amo demais, menina Porque no meu mundo eu quero só nós dois Mas vamos te amar Mas tem momentos dois Sem deixar pra depois E me chama de vagabundo Porque no meu mundo eu quero só nós dois Mas vamos te amar Tem momentos dois Sem deixar pra depois Mas eu não quer, só vai me xingar Mas eu te amo demais, menina Seu pai não quer, só vai me xingar Mas eu te amo demais, menina Em milho do Paredão Paredão do Chicão Pizzaria Churrasca Eu tô nem vindo vindo em 4 A pizinha da briga É o que me mandou a pração Capé acendeu É o que me pôr sentindo A caragem dos paredões de São Paulo Lode CD Sinto no chão Jornal da trisão Jornal da trisão Todo mundo tá sem entender E a mulher do mundo vê Eu toquei no carro do mar E sabe que o que está só Todo mundo tá sem entender E a mulher do mundo vê Devolveu, devolveu Bate conselheiro, bote é muito a primeira Devolveu, devolveu Devolve conselheira o sucesso do povo Bate a pique de você Devolveu, devolveu E bebe, e bebe, e bebe E essa ordem eu vou fazer o que? Desce, desce Tem que respeitar o porte de meu doce E bebe, e bebe, e bebe O abrilho vai fazer o que? Desce, desce Tem que respeitar o porte de meu doce Desce, desce Mas o sóvio Ele tem que respeitar o porte de meu doce Mas o seguidor do puxar Onde vai ser esse carregado AlvesTedes Para o filho da brilha Eu toquei no carro E que sai de vida só Todo mundo tá sem entender E a mulher do mundo vê Eu toquei no carro E sai de vida só Todo mundo tá sem entender E a mulher do mundo vê Devolveu, devolveu Eu vou de conselheiro, vou de amor não me deu Derrubo, derrubo, derrubo Pode conselheiro, vai sucesso Vai volta de viver você, eu vou ver Eu não tenho amor E vai, vai, vai E a Davi já vai fazer o que? E dá sim, dá sim Vai ter que ressentar o poder de novo você Vai me dança, 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 vai me dança E dá sim, e dá sim E vem que ressentar o poder de novo você E a Gatô, a Féu do Paredão de Paraíba É doce a Aço E hoje nesse Aço, cheque positiva E eu sou morada nova Acessórios do gordinho, vestido dele A Gatô, a каждый show É a Frutu da Bira były STÔNIC samedi, 64-22, milívia É doce a Bira perto do estado ью a AçNnię, suspensão de voz, subir as freios O cd Toca esse dede Você foi da minha vida, a minha equilibrada Você foi da minha vida, a minha equilibrada Você morava no meu coração E ter toda essa chave sobre as mãos Pra entrar e ser quando quiser Fazer o que dá e enfiei Olha, você foi que o seu jato no meu coração E o amorado pegue na dança a vencer Mas você foi da minha vida, a pior E que linda E que linda E que linda Você foi da minha vida, a pior E que linda Solta com falantes Ai, você foi da minha vida, a pior E que linda Ai, você foi da minha vida, a pior E que linda Lucas, aqui com os pais de latas Galera, galera do showzinho da UZUBA E que positivo, bora de ódio, Arnuzinho E talo fontes barbita Tocando o paredão Se tu me ligar Eu não posso atender A peça que tá boa Depois de encontrar você Mas se tu me ligar Eu não posso atender A peça que tá boa Depois eu ligo pra você Mas se tu me ligar Eu não posso atender A peça que tá boa Eu não posso atender A peça que tá boa Depois eu ligo pra você Eu chego bem sem mim Eu sei que eu me convir E a galera vai dançar um porrozinho Eu sei que eu me cedim Eu sei que eu me cedim A peça que tá boa Depois eu ligo pra você E a ostentação aqui Não pode parar Mas já tá com bebendo Backlame ou te pá A ostentação aqui Não pode parar Mas já não tão bebendo Backlame ou te pá Se tu me ligar Eu não posso atender A peça que tá boa Depois eu ligo pra você Mas se tu me ligar Eu não posso atender Eu tenho a peça que tá boa Eu ligo pra você Se tu me ligar Eu não posso atender A peça que tá boa Depois eu ligo pra você Mas se tu me ligar Eu não posso atender A dança que tá boa Depois eu ligo pra você Parei meu irmão Toca meu amor Pôs pessoas Seripio viu Vai com você Oh, ah Com impacto Sinto me ligar Eu não posso atender A dança que tá boa Eu ligo pra você E se tu me ligar Eu não posso atender A peça que tá boa Depois eu ligo pra você Eu sei que eu recebi Chego recebi É que eu me ligar Eu não posso atender Eu chego bem sem mim 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 E a galera Pra descar o pau Você nasceu aqui Não pode parar Mas já tá tomada Verdura De leve ou de pau Se tu me ligar Não pode parar As pernas que eu ligo É que eu fiz tudo Black Leve ou de pau Se tu me ligar Eu não posso atender A dança que tá boa Depois eu ligo pra você E se tu me ligar E eu não posso atender A dança que tá boa Depois eu ligo pra você Se tu me ligar Eu não posso atender A peça que tá boa, depois ligo pra você Se tu me ligar, eu não posso entender A peça que tá boa, depois ligo pra você Barracasa preta Tô quebendo o paredão É perto de quem se parede esse Lourinho, cedeu, cedeu Frumão, toque essas paraíbas Você Paredão das frutas A luz da menina A raiz, tropical, hidrofosfamida Ele está, que estude bem, leite